O escapulário, apesar de ter uma longa história, 650 anos e uma grande difusão, é uma arma para os nossos tempos, de um modo especial. Também lembrar duas coisas importantes. Não é necessário ser Nossa Senhora do Carmo e do outro, o Sagrado Coração de Jesus. Pio X, 1910. O escapulário sempre deve ser imposto com o escapulário de pano, mas pode ser mudado por uma medalha benzida com essa finalidade, substituir o escapulário. Uma medalha da Virgem Maria com o Sagrado Coração de Jesus. E mais recentemente, em 1964, o Papa São Paulo VI, concedeu que todos os sacerdotes, e não apenas os sacerdotes da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, pudessem impor o escapulário. Eita, boa notícia. Porque eu não sou sacerdote da Ordem do Carmo, mas impus até hoje um montão de escapulários. Com muita alegria. Então, desde 1964, qualquer sacerdote da Igreja Católica, pode impor a um fiel o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muito bem. Pelo escapulário, obviamente, de algum modo, nós passamos a pertencer à grande família carmelita. De algum modo, estamos espiritualmente ligados à Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Por causa do escapulário. Então, o ponto que eu gostava de sublinhar hoje é responder a essa pergunta. Padre, por que é que o Senhor afirma que hoje o escapulário é uma arma especialmente importante e querida pelo céu para os tempos que vivemos? Que, como sabemos, são tempos de grande combate. Então, eu vou dar três argumentos principais. Nas aparições recentes da Virgem Maria, temos vários sinais que Nossa Senhora, que o céu quer que a gente use com devoção o escapulário do Carmo. Em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora apareceu 18 vezes em Lourdes, a Santa Bernadette. A última aparição, pouca gente sabe isso, foi em que dia? Dia 16 de julho de 1858. E que dia é 16 de julho? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Oxente, pense. Será coincidência? Será? Não é. E Santa Bernadette, Nossa Senhora trazia o escapulário. E Santa Bernadette tem uma frase linda, que disse que, de todas as aparições que ela teve de Nossa Senhora, esse dia, ela disse, eu vou citar as palavras dela, nunca vi a Virgem Maria tão bela. Muito interessante. Então, no dia de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria aparece para Santa Bernadette e vinha esplendorosa, maravilhosa. Em Fátima, alguns anos depois, 13 de outubro de 1917, no dia do milagre do sol, a Virgem Maria apareceu para os três pastores, os três pastorzinhos, houve várias imagens que eles viram, eles relatam. São José com o menino, Jesus carregando a cruz, Nossa Senhora das Dores e apareceu também Nossa Senhora do Carmo, vestida de Nossa Senhora do Carmo, trazendo o escapulário. E, alguns anos mais tarde, como vocês sabem, a irmã Lúcia, a Santa Jacinta e o São Francisco, morreram pouco depois das aparições, morreram crianças, já são santos. A irmã Lúcia ficou mais uns anos, como Nossa Senhora disse, e primeiro foi Doroteia, uma congregação religiosa, e depois mudou para a ordem de Nossa Senhora do Carmo, foi Carmelita, a irmã Lúcia. E houve algumas ocasiões, não muitas, em que algumas pessoas entrevistaram a irmã Lúcia, pedindo ou perguntando acerca dessa visão final do dia 13 de outubro. E, sobretudo, perguntando sobre a visão que ela e os outros pastores tiveram da imagem de Nossa Senhora do Carmo. E ela deu algumas respostas bem interessantes, pouco conhecidas, por isso quero partilhar com vocês hoje. Então, perguntaram para ela, por que motivo apareceu Nossa Senhora do Carmo, na última aparição de Fátima. E a irmã Lúcia respondeu, cito, Porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Frase da irmã Lúcia, porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. E depois ela explica, porque Nossa Senhora quer, palavras da irmã Lúcia, O escapulário é o nosso sinal de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Em Fátima, Nossa Senhora tinha dito que ela tinha sido escolhida para o céu, Para estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E esse instrumento que o céu escolheu, a Virgem Maria, a irmã Lúcia, Está dizendo que o sinal que o céu quer que nós usemos, Da nossa consagração ao seu Coração Imaculado, é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Outra pergunta que fizeram para ela foi, Se em Fátima, Nossa Senhora se apareceu como Nossa Senhora do Rosário, E não do Carmo, por que é que o escapulário é relevante? A mensagem de Fátima está mais centrada sobre o tema do Rosário. E a resposta da irmã Lúcia foi bem curta e bem simples, O escapulário e o rosário são inseparáveis. O escapulário e o rosário são inseparáveis. E noutra ocasião, ela diz, Pois o rosário e o escapulário são os dois sacramentais marianos, Mas privilegiados, universais e antigos, antigos e valiosos. Adquirem hoje uma importância maior do que em nenhuma época passada da história. Medite com atenção nessas palavras. Vou repetir, o escapulário, o rosário e o escapulário, Diz a irmã Lúcia, São os dois sacramentais marianos mais privilegiados, Universais, antigos e valiosos. Adquirem hoje uma importância maior Do que em nenhuma outra época passada da história. Padre, por que que ela disse isso? Por que que hoje a importância do rosário e do escapulário é maior? Porque estamos às portas de grandes combates espirituais. A arma de um soldado é mais importante nos momentos de guerra. Nos momentos de paz, a arma é menos importante. Se estamos na guerra, a arma é mais importante. E mais um argumento a favor da atualidade do escapulário é Mais tarde, em 1961, de 1961 a 65, Nossa Senhora apareceu em Espanha, em Garabandal. E apareceu com o título de Nossa Senhora do Carmo. Interessante. Trazendo o escapulário na mão. O menino Jesus num braço e o escapulário no outro. Então, isso, mais uma vez, confirma a atualidade do escapulário. Padre, eu ainda não recebi o escapulário. Não tem problema. Tem um montão de padres aqui no Misericórdia Brasil Que já resolvem essa situação. Misericórdia Brasil